Quando você para para observar bem o que está ocorrendo no processo, mediante o que você percebeu do seu passado, onde você chega à plena percepção de que tudo que movimentou as suas atividades foram imagens, foi a busca de alimentar uma imagem pessoal, foi a busca de alimentar aquilo que a imagem pessoal dizia que ia trazer liberdade, felicidade, bem-estar, completude, prazer, libertação do medo. Quando você observa tudo isso, você vê também que todo sofrimento é produto de uma imagem, de uma ideia, você corre atrás de uma imagem, de uma ideia, e quando chega naquilo que você tinha imaginado, não tem nada a ver com a realidade, então produz a frustração. Do mesmo modo, aqui na altura do processo mais avançado, dessa observação passiva, não reativa, você percebe também que o teu sofrimento, agora, nesse exato momento, também está sendo sustentado por uma imagem. Então, por exemplo, você constata ali, você sente visceralmente, agora não é uma coisa imaginada, você sente um profundo vazio nas relações e nas atividades. Quanto mais próxima a sua relação, quanto mais próxima a sua atividade, mais é percebido esse vazio. Ele é factual, ele não é uma imaginação, você está ali, você está sentindo ele, ele é um vazio, carece de lucidez, carece de amor, carece de uma intencionalidade que não seja fruto do cálculo autocentrado. Carece, isso é um fato, não é uma imaginação. Em vez de a gente ficar só com esse fato, vem à mente com a sua imagem, que agora ela cria, de como deveriam ser as atividades, de como deveriam ser as relações, ela cria essa imagem, e aí, como não bate o fato com a imagem que ela está criando, causa esse sofrimento. Quando você observa isso, quando você entende esse mecanismo, você desmonta esse processo formador de imagem e fica só com o que é. E o que é? O que é? É esse vazio. É esse vazio. Se desmonta isso, já não tem mais a cobrança, fica só o vazio. Esse vazio fica, inclusive, vazio da imagem que criava esse mal-estar. E que, ao criar esse mal-estar, criava uma força contrária, uma resistência que desperdiçava uma grande quantidade de energia, que geralmente essa energia era somatizada no organismo, que, por sua vez, essa somatização no organismo causava mais imaginações na mente, mantinha ela cada vez mais centrada nela, cada vez mais preocupada com o bem-estar próprio dela, ampliando ainda mais a sua rede de confusão. Então, quando você desmonta tudo isso, você não perde essa energia que era produzida por essa tentativa de fugir do fato, de fugir do que é, e de tentar alcançar uma imagem daquilo que a mente diz que deveria ser e que poderia, com esse deveria ser, sustar por completo esse mal-estar do vazio, de uma realidade significativa não autocentrada em todas as suas atividades e relações. Então, aqui, o que precisa é ficar com esse vazio do que é, e, ao mesmo tempo, percebendo o desejo que a mente instala de transformar esse fato, de transformar esse vazio em algo que seja pleno. E veja bem, esse pleno também é parte das imagens construídas pela mente. A mente não sabe o que é plenitude. Plenitude, para ela, é só outra imagem. Então, veja, aqui é um processo que isso vai apresentando que tudo o que a gente tem é só imagem, e a imagem nunca é o que é. Então, não dá para ficar com imagem nenhuma, só dá para ficar percebendo esse purgar de imagens que a mente vai criando, que é o imaginal sensorial condicionado, e se abster de se identificar com isso que está sendo identificado, nesse insano fluxo mecânico de imagens, de vozes, de memórias, de projeções, de conjecturas. Só ficar com o fato. Qual é o fato? É esse vazio. Esse vazio que está sendo sentido. Esse vazio de sentido na existência. Esse vazio de significação nas atividades, nas atividades, nos relacionamentos. Uma significação no contato com a natureza. Porque a gente também vê que, no que diz respeito à natureza, a gente se relaciona com a natureza também com uma imagem daquilo que a gente formou no tempo, do que é belo e do que é feio. Então, você começa a perceber que nem o que é beleza você sabe. Você tem uma construção, uma imagem coletiva, transgeracional, transcultural, do que é beleza. E, mesmo assim, essa imagem vai sendo modificada através de várias tribos que vão surgindo. Cada tribo, também com o seu imaginal, vai criando um estereótipo de beleza. Que é momentâneo, também. Cria a imagem, aí vai lá, corre atrás daquilo, daqui a pouco, ah, mas não é bem isso. Pronto, já tem que correr para outra tribo, com outra imagem. E aí nós ficamos saltitando nisso daí. Nunca paramos. Nunca damos esse tempo de quarar, de depurar as células cerebrais de qualquer imagem. Porque, enquanto tiver as imagens ocupando espaço das células cerebrais, essas células cerebrais não serão um útero fecundo, aonde possa ocorrer o nascimento da percepção plena da realidade última, que traz sanidade, que traz sobriedade, que traz real intencionalidade em tudo aquilo que é. Fora disso, é mais o mesmo. Fora disso, é mais uma forma de delírio dessa estrutura que busca se ajustar aos parâmetros dessa sociedade em avançado estado de decadência. E veja, esse é um processo que exige mesmo uma observação passiva não reativa. Porque, só pela observação passiva não reativa, é que você vai conseguir perceber a queda de todas as imagens que você fez de si mesmo e de todas as imagens relativas ao mundo. de todas as imagens relativas ao que é atividade, ao que é ação correta, ao que é relação, ao que é assertividade, o que é prosperidade, o que é experiência religiosa. Vai caindo tudo isso por terra. E é óbvio, essa queda é uma espécie de morte. E toda morte, veja bem, enquanto mente adquirida, é que tem morte. Porque morte e vida é um processo só, não está separado e não ocorre separado, é uma coisa única morte e vida. Mas a morte só existe para essa estrutura que é dependente. Então, essa estrutura que é dependente consegue ver morte. Só essa estrutura tem dor de luto. Então, a morte dessas imagens produz uma tristeza, ela produz um luto. Por quê? Porque ainda é a estrutura que é dependente daquelas imagens. Então, veja, quando você estava se libertando de drogas ou de outro padrão de comportamento compulsivo, obsessivo-compulsivo, você também teve isso que se chama síndrome de retirada. E veja, de um padrão de comportamento. agora, o que dirá você ter a síndrome de abstinência dessas várias imagens de si mesmo e de mundo que está ocorrendo em você? Então, tem confrados que falam, é muito pior de quando eu estava perdendo, estava sendo retirada as drogas. Mas é óbvio, ali era um objeto localizado, um objeto localizado que não fazia parte de você, inclusive, está fora de você. Agora, aqui você está se abstendo de algo que faz a estrutura daquilo que você imagina que é você. Então, veja, é uma síndrome de abstinência muito mais dolorosa porque é muito mais significativa, certo? A droga estava lá para você aguentar aquilo que você pensava que você era, para narcotizar a percepção disso. Agora, aqui não, aqui você está perdendo mão de algo que é substancialmente muito mais significativo para essa estrutura insana, que é a imagem criada de si mesmo, a imagem criada de mundo, a imagem criada de um Deus salvador, de uma experiência religiosa que vai te salvar. Então, essa papagaiada que a mente criou, que a gente vem colhendo sem questionar, que vem de geração em geração, tudo geração confusa, produzindo um monte de confuzinho. E os confuzinho pegando esses pacotinhos, aqui eu não aceito muito bem, eu mudo um pouquinho para um jeito que eu acho que é mais legal para mim, e vou passando para o outro também, para a futura geração, com as minhas adaptações, mas continua a mesma estrutura de confusão. Então, aqui a síndrome de retirada dessas imagens, que tinham uma substância psicológica para manter essa estrutura, é algo muito doloroso. É muito doloroso, e tem que compreender isso, que é a estrutura que está sofrendo, que é a estrutura que está pedindo uma reação, e se abster disso. Antes, você tinha que se abster do padrão comportamental, que na realidade não é nem o padrão comportamental, em última análise, se você for olhar, não é o padrão comportamental que você tem que se abster, você tem que se abster do impulso emotivo, reativo, que pede por um padrão comportamental específico. pode ver que a mente fica saltitando de padrões de comportamento obsessivo compulsivo. Antes, nunca pensava em Deus, aí fica obsessivamente pensando em Deus. Antes, nunca pensava no amor real, aí depois fica obsessivamente pensando no que é esse tal do amor real. Então, é se abster disso. E ir assistindo esse luto de forma consciente. O que é de forma consciente? É sentindo ele plenamente, visceralmente, sem fugir dele, e entender quem que é a estrutura que está sofrendo. Quem é que produz esse corpo de dor? Quem que está produzindo todos esses sintomas psicosomáticos? Observar toda essa mecanicidade. Sem reagir, sem julgar, sem se lamentar, sem ficar caindo em poços de autopiedade, correndo para um, para outro, e cara, que vai vir com as suas sugestões confusas também de como é que você tem que sair disso. Não, ficar com isso. só observando, só sentindo, abrindo mão de qualquer doação psicológica de fora. E deixar que, nesse processo, as próprias células cerebrais vão se esvaziando por não estarem sendo nutridas com novas imagens, tanto pessoais como imagens trazidas do externo. Quem sabe, na depuração dessas imagens, as células cerebrais se vejam livres, plenas de energia, e essa energia possa correr e não ser fragmentada por nenhuma célula cerebral embotada. Então, ocorreu uma sinapse total, uma integração de todas as células cerebrais funcionando com a totalidade de energia que lhe compete. Então, aí a gente possa saber o que a imagem da palavra iluminação aponta. O que é lucidez, o que é amor, o que é ressurreição, o que é clareza. é que o que é lucidez, o que é amor, a imagem, o que é amor, o que é amor. o que é que é amor, o que é amor. Obrigado.